A gente tem convidado especial de carreira internacional, o André, tô super feliz por tê-la aqui, mas eu tenho certeza que também tá feliz assim como eu, é Suyane Pessoa de tê-la do lado. Minha, tô amando, viu Marisa? Porque hoje estamos recebendo ela, que já tá aqui com a gente, Gisele Soares. Oi gente, boa tarde. A gente chega chegando, né? Ah, eu tô junto. Já chega? Sim. Tem que ficar muito ouvindo, né? Tem que falar francês, vai. Bom dia, meu povo piauiense, meu povo do Maranhão, o povo do Nordeste que eu amo de paixão, o meu povo brasileiro, o da Europa, dá pra ouvir pela Europa também, né? Ah, a gente tem muita audiência, principalmente em Portugal, dos brasileiros que vão pra lá, a gente tá sempre mandando beijinhos. Legal, pessoal da Europa, um beijo, bisu! Olha aí, é isso, viu Gisele? Nossa eterna cajuína, Gisele Soares, já participou de reality shows aqui no Brasil, né? Tanto da Grande Conquista, da Record, quanto do Big Brother Brasil. Hoje tá focada na sua carreira também como palestrante e já trouxe novidade. E a gente trouxe a Gisele aqui pra falar justamente, primeiro, né? Sobre, a gente tá acompanhando aí mais da Gisele, da participação dela do reality A Grande Conquista, que foi o reality mais recente que ela participou. Mas o foco agora, a gente quer contar pra vocês, essa novidade que ela tem, né? Que é sobre as palestras. Você vem fazendo palestras socioeducacionais, motivacionais, né Gisele? Muito legal, muito legal. Como é que tá esse projeto e como é que esse projeto surgiu? Ah, eu sou uma pessoa, assim, muito ativa, eu não paro, né? Eu gosto dessa troca, dessa generosidade que a arte nos traz e é importante a gente tá trocando também com as pessoas. E aí, com o meu livro, eu fiz muito sucesso com o livro Bonju, como fazer uma carreira de sucesso, que eu escrevi. E muitas pessoas falavam assim, poxa, Gisele, como você nos motiva. Você é uma menina, né, que saiu ali, né, de Timor, ia, vendia os vales, quando trabalhava no varejão ali, servindo cafezinho como jovem aprendiz. Você que sabe onde é o varejão, né? Onde vende tecido. E aí, você tem uma carreira tão linda, né, internacional. Você foi empregada doméstica três anos na Europa e você hoje é uma inspiração pra gente. Então, todo mundo queria que eu contasse. E eu não tinha uma plataforma pra contar, pra ter o contato com as pessoas. E eu pensei, poxa, eu acho que eu vou começar a fazer palestras e contar, tanto nas empresas, como nas praças. Agora eu fiz também nas penitenciárias, sem fazer apologia ao crime, mas ressocializando essas mulheres, essas famílias que estão lá, pra que a minha história expire que elas não cometam mais esse tipo de delito e que elas veem uma vida de uma forma positiva, como a minha, né? A minha vida foi super muito difícil, muitos preconceitos fora daqui do Piauí, mas eu consegui. Por quê? Porque eu fui recriando a minha realidade, que é a minha palestra. Que é sucesso, André! É sucesso! Eu coloquei lá na minha coluna do Meio News, lá na coluna André Moura, eu coloquei as fotos que ela me mandou exclusivas, tá lá. Tem mais detalhes dessa palestra que você fez para as detentas lá da penitenciária feminina. Agora, Gisele, o seguinte, reality show, tem que falar de reality show. É, vamos só concluir esse babado aqui com ela da palestra, né? Olha aí o bofigano, Gisele. É de uma fã, olha aqui. Olha! Melhor ainda que é bofão, né? Melhor ainda, a razão. Quero já saber o teu também, tá? Tô certa. Então, ela tá com o bofão, ela diz. Ó, quero saber. Mas, voltando aí para as palestras, porque assim, realmente, Gisele, você é um exemplo para a gente de mulher, né? A gente sabe que ser mulher hoje no Brasil e alcançar o que você alcançou é muito difícil. É difícil. Então, você que veio de uma origem humilde, realmente bem humilde, né? Trabalhando ali, como você disse, entregando um cafezinho, de repente, apontar para o mundo e ser conhecida a nível mundial, sendo uma referência e tudo, é para poucas. É para poucas. Eu sou a única Big Brother que tem uma carreira consolidada de 13 anos na Europa, que tem filmes em Cannes. Eu trabalhei com o Robert De Niro, o pianista Adriane Brody. Imagina trabalhar com grandes artistas, assim, e ao mesmo tempo pessoas humildes que me ensinaram a ser essa pessoa pé no chão que eu sou até hoje, porque eu acho que a gente não tem que esquecer as nossas origens. O mundo dá voltas. Um dia a gente tá aqui, um dia a gente tá aqui, viu, André? É, é isso aí. Então, assim, eu apanhei... O mundo não gira, ele capota. Ele capota. Então, eu aprendi, assim, eu apanhei muito, assim, para estar onde eu estou. Levei muitos não. Até hoje, eu levo muitos não o tempo todo. Você não tem noção. Mas eu sou uma pessoa que, mesmo com medo, eu vou para cima. Eu não tenho medo de arriscar. E esse teu sonho de sair dali de uma família humilde, de ganhar o mundo e ser um sucesso, é um sonho de muitas meninas. Sim. Então, o que é que tu leva nessa palestra? Qual o ponto X do seu da palestra? Uma coisa que eu acho muito importante hoje em dia é que as pessoas se importam muito com o que as outras dizem, né? Porque na época que eu fui, já... A gente, inclusive, a gente vive uma geração onde nós somos treinados para agradar os outros. Isso. E eu nunca tive esse medo de agradar. Eu sempre tive o medo de não arriscar. Eu, tipo assim, imagina, eu saindo da minha cidade, mesmo sendo humilde e tal. Eu indo para a Europa. As pessoas já falavam, ah, vai fazer coisa errada lá fora. Ah, vai se prostituir. Ah, vai fazer aquilo. Eu não me importava porque aquilo não era real. Eu sabia o meu legado. Eu sabia o que eu estava indo fazer. Então, eu fui quebrando paradigmas, tanto na minha família, como na minha sociedade. E hoje, eu sou uma pessoa que é inspiradora. Uma pessoa que vê a minha história e fala, poxa, a Gisele conseguiu. Eu vou conseguir igual ela? E eu tenho várias meninas e pessoas, homens também. A minha palestra eu faço para os homens também. É a questão mesmo de motivar. Porque hoje em dia, as pessoas, elas estão muito delicadas. Qualquer coisa, elas desistem, sabe? E assim, quando eu vou, eu vou para tirar daquele buraco mesmo, assim. Eu gosto. E para você, assim, falando disso, falando dessa questão de superação, teria um momento na sua carreira, você que iniciou também, principalmente a carreira de modelo na França, não é? Você teve aquele momento que você olhou e falou, nossa, esse foi um dos momentos mais difíceis. Foi um momento que eu, de fato, quase desisti. Compartilha com a gente, porque eu tenho certeza que quem está em casa também precisa desse momento de superação. Qual é a minha câmera? Essa aqui. Os momentos mais difíceis foram todas as vezes que eu sofri preconceito no meu país e tive que voltar para fora do Brasil para fazer minha carreira. Como na época do reality do Big Brother, eu sofri muita xenofobia para o meu trabalho de atriz. Então, eu falava, poxa, ela é maravilhosa. É com aquele sotaque também, né? Mas o sotaque vai estragar o personagem, não vai conseguir mudar tempo. E eu fiz uma carreira internacional atuando em filmes. Eu não tenho sotaque nenhum em francês. Então, assim, eles queriam que eu mudasse a Gisele do cotidiano e não a personagem. E eu via que aquilo eram umas portas fechando por causa da minha regionalidade. Não era por causa do meu talento. Porque eu mandava bem todos os testes. Eu mandava muito bem. Então, vocês iam fazer teste, não passou, que não sei o quê. Tudo ali na porta fechando. Aí, eu peguei o dinheiro da Playboy em 2009. Eu fiz, aí eu falei, sabe o seguinte, vou ter que ir embora. Quanto foi a sua caixa da Playboy? Ah, naquela época os 400. Aí, depois, um real por revista vendida. Então, eu ganhei. Você vendeu bem? 400 mil? É, 400 mil. Tem noção de quantos exemplares? Eu tive um meio milhão de reais. A Playboy foi polêmica, né? Foi polêmica. Por que foi polêmica? Porque, gente, eu já morava na França e, assim, falava de depilação, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, eu era muito tímida. Então, eu deixei os pelinhos. Foi durante o TV? Eu deixei os pelinhos para não ver a bichinha. Entendeu? Foi uma maneira de tampar. Achei estratégico. Aí, quem sabe, fazia uma segunda para ganhar um milhão, né? Você lembra dessa polêmica, né, André? Eu lembro daquela porta polêmica, né? Até chegaram a comparar com a história da Galisteu. Lembra? Que a Galisteu fez um ensaio muito polêmico também, essa questão da depilação. E que a Gisele tinha feito um cosplay da Galisteu, na época da caixa de polêmica. Não que a gente gostou de copiar a Galisteu. Agora, Gil, o seguinte. Reality Show. Vamos lá. Você participou do BBB. em 2008. Foi a segunda colocada vice-campeã, certo? Certo. E esteve na grande conquista e ficou entre as finalistas. Sim. Certo. Seguinte, se você tiver uma oportunidade para ir para a Fazenda, nós sabemos que o seu nome aí andou passando por mesas de diretores da alta cúpula da Recall. Nesse período de julho, junho, julho, é o momento que eles estão fechando a lista. Eles se reúnem, a alta cúpula dos bispos, com vários e vários nomes de personalidades, ex-realities, influenciadores, para discutirem e chegarem a uma lista final. E eu soube, não foi você que me falou, me falaram, gente da Recall, que o seu nome está lá, entre os solicitados. Então, caso você vá para a Fazenda, a sua terceira participação em reality show, a Pode Pedir Música no Fantástico, o que Gisele Soares fará de diferente para chegar na final novamente ou então chegar no tão almejado prêmio? Ela é competitiva, ela já disse. Eu sou competitiva, eu acho que eu vou ser um pouco mais estratégica, menos sentimental, porque eu sou uma pessoa muito intensa, eu vivo, quando eu vivo, eu vivo mesmo, André. Tu me conhece, eu gosto mesmo de sentir a parada, tipo assim, eu me jogo. No Big Brother, mais ou menos, que eu estava muito jovem ainda, mas... Dormi muito, amiga, tá bom? Ah, dormi muito também, era planta. Mas assim, o outro que eu fiz a grande conquista, eu vivi realmente. Então assim, a única coisa que eu vou ser menos, é menos sentimental, não agir tanto com o sentimento. E ser por razão. É razão. Razão. É só isso. Se eu também fosse por reality, se eu também por mim, qual é? Eu não julgo também, eu não julgo. Mas assim, nesse assunto de reality, gente... E eu acho que quem dorme, vai indo, filho. Vai, vai, chega também. E ela chegou na sala. Chegou na sala. E o Rafinha também. E o Rafinha também era outro. Eu muito com reality. E o Rafinha também dormia muito, para. Eu quase tinha muito certo de preferência para ela. Olha, eu tiro tua peruca aqui, viu? O percentual que até hoje você fala muito na história da... Mais 40%, do impacto técnico, né? Ó, vamos lá, porque a gente tem algumas perguntinhas para fazer para ti. A Gisele está aqui hoje no programa da tarde. Eu gosto de perguntas que vem do povo. Do público, pois é, do público. Primeiro, para divulgar esse novo trabalho dela, que são as palestras. Recriando a sua realidade. Recriando a sua realidade. Inclusive, para quem tiver interesse, empresários, alguns grupos, pode estar entrando em contato através do Instagram, Gisele? Pode, sim. Eu só quero só fazer também um rapidinho, um convite. Aqui eu estou fazendo o ônibus lilás, que é o mês da violência doméstica, né? Contra a mulher. E aí eu estou viajando com a Secretaria das Mulheres, fazendo grandes povoados, levando a minha palestra para essas mulheres sem vozes. Muitas vezes deixadas de lado, mas elas não estão sozinhas. Então, essas palestras estão indo gratuitamente, dando o meu amor para elas. Que bacana, viu? Que bacana. Já os empresários, vocês paguem, hein? É uma transformação. Ele está comprando uma transformação da equipe. E vale a pena, né? E vale a pena totalmente, é sucesso. Está aqui também o livro da Gisele, gente. Quem quiser comprar, fale aí para a gente, Gisele. Bote-me o arroba aqui embaixo, por favor. É, só colocar o arroba da Gisele, que lá você encontra aí as plataformas dela, tanto o livro, o Bonjour, né? Isso. Quanto as palestras que ela vem ministrando agora nessa nova fase, que como ela já falou, ela é multi. Ela está aqui na palestra, meu amor, daqui a três, quatro meses, ela já inventa outra coisa, já está trabalhando em outro trabalho. E sucesso pelos casos ateus. Só que agora... Antes da pergunta, rapidão, agora você. A gente sabe que ninguém pode falar que vai para a reality. Mas já chegou algum convitezinho assim, de alguém da Record, já se sondou? Já, já chegou. Principalmente o ano passado, bem forte, mas eu não estava preparada. André, eu quero que você saiba, para participar de um reality, você tem que saber realmente, porque tudo pode acontecer. Você tem que ir com... Tipo, igual um touro. Eu vou mesmo. Não vai só... Ah, eu quero ficar no segundo lugar. Não, porque eu fui para ganhar. Consegui ficar no segundo lugar? Consegui. Tem aquele ditado, eu nunca fui eliminada em nenhum reality. Né? Tem. Tu imagina a sensação de ser eliminada? Graças a Deus. É sinal que é querida pelo público, né? É querida, então... Amiga, participaria do Difírias com Ex? Não, amiga, eu sou muito ciumenta. Eu ia bater... Ah, filhada. Eu ia me bater todinha, vendo aquele povo, eu ia ficar louca. Não dá. Bom, então, já que a gente já falou desse novo projeto que a Gisele vem ministrando, nós nos preparamos também. Eu quero saber se você está preparada e se você topa... Não estou não, mas vamos. Vai, né? Não vai. Se você topa, fica o restante do programa com a gente para responder as perguntinhas da nossa redação. Tá bom. Ai, que tudo. Pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa. Então, vamos lá. Então, já falamos aí das palestras. A gente vai agora para algumas perguntinhas polêmicas envolvendo a vida pessoal e a carreira da nossa cajuína, Gisele Soares. Vamos para a nossa primeira pergunta, direto da redação meio. Oi, Gisele, nossa cajuína maravilhosa. Olha, você aí que já foi capa da revista Playboy, você aí que recentemente fez um ensaio totalmente pelada, maravilhosa. Você toparia, Gisele, vender conteúdo adulto nessas plataformas que tem aqui, muito famosa fazendo isso? Quero saber se você toparia sim ou não. Olha, Gisele, eu adoro mandar os nudes para os meus paqueras, assim. Eu acho muito legal. Mas eu boto assim a cabeça, igual o camarão, corta a cabeça. Só que eu estou anotando aqui já o corte. É, para o TBO, né? Mas assim, eu não tenho... Não é uma coisa assim que me deixa excitada muito, assim, à vontade para ficar fazendo vários ensaios e ficar postando com uma plataforma, né? Que essa aqui é famosa aí. Eu já posto algumas, assim, na praia, como eu fiz agora recentemente. E às vezes até o Instagram quer me derrubar. Imagina eu fazendo... Olimfãs? Olimfãs, nem pensar. Nem pensar? Nem pensar. Não tenho nada contra. Eu às vezes vejo os Olimfãs também. Eu sou... Eu como é que é? Eu sou curiosa. Mas nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, já vejo através de amigas que tem, eu vou lá curiar, a gente está lá naquele... Eu sou curiosa. Já fez algum boy, famoso? Tem sim. Já fez algum boy? Já, já vi. Vamos para a próxima pergunta. Será que tem gente famosa lá? Verdade. Oi, Gi, tudo bem? Eu sou Pedro, repórter aqui do Entretemail. É uma pergunta bem íntima para você. Você sempre falou, né, abertamente sobre a sua bissexualidade. Já ficou com homens e mulheres muito famosos. Eu quero saber, um famoso ou famosa que você ficou e foi assim, uma decepção. Por quê? Uma decepção. Uma decepção. Um famoso ou famosa? Um famoso doido. Ai, gente, mas eu não posso falar o nome. Eu sei quem é. Eu posso falar por ti? Pode. Certeza. Não, mas vai dar B.O., pelo amor de Deus. O que você quiser, eu falo. Fale, querido. Fala aí. Henrique Castelli. Você já pegou o Henrique Castelli? Foi decepção, você pegou ela. Olha! Então é decepção por quem? Não, está tudo ótimo. Dexa, Dexa, Dexa. Tem o outro também, quer que eu fale? Eu quero. Quem é, menino? Uma empresária local. Quem é? Para, menino. Para. Vai, gente. Depois vai ser nos bastidores. Para, gente, pelo amor de Deus. Você se considera bissexual? Olha, eu já dei beijos em mulheres. Eu acho a mulher um ser único. A mulher é um paraíso para mim. Eu acho uma pintura. Então, assim, eu nunca tive relações sexuais com a mulher, mas já beijei na boca, sim. E eu acho uma delícia. É? É, já beijei. Ah, mas só. Já ficou com uma... Mas namorar... Sexo, não. Nunca tive com mulheres. Só beijinho na boca, aquela coisa de balada, você brincar. E aí já deu uns beijos, sim. E a mulher tem essa sensualidade natural mesmo. Sim, sim. Mas já pensou em partir para uma coisa mais... Não, mulher, porque eu gosto de macho, eu gosto de homem. As mulheres são lindas. Então, é só para tirar uma onda. É só para tirar uma onda. Entendi. Tem até uma brincadeira aí que fala de mulher que tira onda, sim. É tipo a Anitta, né? A Anitta fala que... Não, a Anitta não. A Anitta fala que gosta de um dia, mas só pega um dia. Mas a Anitta tem uma movimentação muito grande na vida dela, né? A cara, eu estou ficando coroa. Eu não estou mais assim, não. A senhora pegaria a Anitta. Pegaria? Pegaria a Anitta? Eu estou pegando ali, eu estou ótima. No final de semana, estou toda sugada aqui, André. Mas olha, eu soube. Eu soube. Eu vim mesmo pela força. Eu soube, eu soube. Eu soube que Gisele Soares já pegou uma repórter de Teresina. Sério? Eu soube. Mas isso é beijinhos. Beijinhos. Pegar é beijinhos. Rolou beijinhos, já? Colega de emissora. Ai, que tudo. Ai, gente, eu não tenho problema nenhum de dar um beijinho e assim, que fofo. Quando você trabalhava numa emissora aqui no Fiauí, você chegou a ficar com alguém? Ficar não, beijinhos. Ficar é beijinho, não beijinho. É, depois é um beijinho. Eu vou demonstrar o ponto de carinho de afeto. Trabalha aqui hoje em dia. Trabalha aqui, olha, meu Deus. Olha, que coisa. Amiga, pois um beijinho para você agora não é mais na boca, é no rosto. Boa, Tia. Então, vamos para a próxima pergunta. Então, o caso excepcionante foi o Henrique Castelli. Ela não quer falar, mas é. Então, bola para frente. Quem pega os contratos lá em casa sou eu depois, viu? Vamos para a próxima pergunta, olha só. Minha devagada de... Olha, eu fiquei sabendo que você já chegou na final de dois reality shows aqui no Brasil. Agora eu quero saber uma coisa interessante que me incomoda. Como é nadar, nadar, nadar e morrer na areia da praia? Olha, se você soubesse o carrão que eu estou lá em casa, então eu não nadei na praia, não. Não morreu na praia, não. Foi excelente, pois. Hoje em dia a maioria dos BBBs não tem um pois. Assim, é uma experiência muito boa. Você nunca pode julgar você chegar até a final. O importante é o processo. Por exemplo, você vê Deus e o que eu vivi lá. A forma como eu agi não era para me ter ganho. Então, você tem que pegar de uma forma positiva para outra oportunidade você ganhar. Você não tem que dizer, minha vida acabou ali. Que as pessoas falam, minha vida acabou. Meu Deus, ao contrário. Só está começando. Então, eu levo assim. Eu nunca digo que eu morri na praia, porque ainda estou viva, cheia de energia e pronta para ir. Se eu decidir ir, eu ganho uma hora ou outra. Não era o meu momento ali. Não era para mim. Já tinha uma pessoa ali que já era o legado para ele. Então, eu tenho muito essa coisa de intuição. De acreditar no que está predestinado. Isso, isso. Claro que nos próximos vai ter os equilíbrios ali, né? Da experiência, né? E aí, assim, né? Nadar, nadar e morrer na areia, mas assim, né? Poxa, tirar duas vezes, segundo lugar no reality. Não, é para todo mundo. Detalhe, a diferença de tempo de um reality para o outro, né? Você não teve aquele idômetro, né? Depois do BBB8, vieram quantos outros Big Brothers com vários outros fenômenos de reality show e tal. E eu gasto duas vezes no segundo lugar. E eu posso encher um pouquinho a minha bola, que eu não estou enchendo muito. Cadê os que ganharam, que estão sendo falados? Exato. E aí, cadê o Rafinha? Bem rápida, que eu queria falar pra você, Gisele. Cadê o outro que ganhou? A gente só sabe o que ganhou. O detalhe, o Rafinha apareceu o dia desse, mas cadê você? Eu não falei, não conto contigo. Fez uma tatuagem. Vamos pra próxima pergunta, na tela. Gisele, a minha pergunta é... Você sempre anda citando aí o Pedro Bial nas entrevistas que você dá, relembrando aí o seu passado que você teve com ele. A minha pergunta é se ele já se chateou com essa exposição que você dá em relação ao passado entre vocês dois. Bom, tá aí a pergunta da nossa querida Leona, né? Leona da Mata. Infelizmente, Gisele, não vai poder responder. Eu posso falar só em francês. Eu posso falar só em francês. Que justamente reclamam de não ter tido um pós tão bom. Você acha que o que foi decisivo pra você ter um pós tão legal e construir uma carreira em cima disso? Desculpa, é a palavra certa. Preguiça. Gente que não gosta de trabalhar, de correr atrás, de investir, de criar ideias, de movimentar. A gente é o que a gente... E acho que cai do céu, né, amiga? A gente é o que a gente é. A gente tem o que a gente tem porque a gente formenta, a gente traz gente pra gente. Então, se eu estou onde eu estou, não é porque estão me dando, não. Eu estou indo atrás do meu legado. Então, assim, faz parte. É isso. Um artista que tem o que tem, faz parte que ele está indo aí, ó, fazer a historinha dele. Azul. Entretem-meio. Entretem-meio. Fale mais, fale mais. Ó, a gente já mostrou agora, ainda agora nós mostramos aí o Instagram da Gisele Soares. É um Instagram super bombado aí, que você encontra todos os trabalhos dela. Eu acabei de perder um monte de seguidor por causa de hater. Olha aí, olha o Instagram da Gisele. Agora eu quero saber, Gisele, quem você curte e quem você não curte no teu Instagram. Eita, adoro essa. No meu Instagram, né? É, quem você... Apareceu uma foto dessa pessoa. Gisele Soares vai lá e curte. Vamos ver a primeira pessoa. Meu Deus do céu. Ai, que tudo. Que babado forte. Adoro esse foito. Quem é a primeira pessoa. Eu adoro. Eu também. Nós preparamos pra Gisele. Será que ela cutuca ou não cutuca? Cutuca, amiga. Laico ou deslaico? Eu laico. 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 Uma pessoa que fez parte da minha história, uma pessoa que eu não tenho rancor. E é isso. Ele foi o campeão da tua edição, né? Foi o campeão. A gente estava ali, pareia. São joinhos, não era? Isso. Deu match? Deu match. Deu match, dois meizinhos. É o Thiago Cervo. Thiago Cervo. Um beijo, Thiago. E aí, Gisele, por que acabou? Distância, porque eu acho que o namoro à distância não funciona. E principalmente eu, que sou uma pessoa muito intensa. E eu gosto do babado. Se não for todo dia, minha filha não dá. A gente, eu tinha a impressão de que ele era... Arrasou. Eu tô amando, gente. Eu tinha a impressão de que ele era bem mais apaixonado por você do que você por ele. Tu acha? Pois é o contrário, porque eu acho que às vezes a fomentar o sentimento e tal, mas na prática é diferente. Às vezes, na prática, as ações são muito mais amor do que falar blá, blá, blá. Entendi. Eu acho. Às vezes tem muito blá, blá, blá. Você acha que foi merecida a vitória dele? Foi merecida. Ele passou por momentos muito de altos e baixos no programa. Não foi direto pra mansão. Ele foi merecidíssimo. A história dele, ele perdeu o irmão, perdeu o pai tudo ao mesmo tempo. Então, ele precisava desse reencontro, sabe? Com ele mesmo, com a autoestima dele. O grupo dele da música, né? Ele carreira solo. Então, foi merecidíssimo o prêmio dele. E vocês tretaram também dentro do reality, né? De treta, passou, virou amor, depois ficaram juntos. É tipo isso, casal que briga, igual em casa. Você não briga com o seu marido, não? Marido? Você não tá sorteio. Ah, tá sem lá. É, né? Briga com o André todo dia. Pois, bom, faz parte. A gente briga, né? Mas depois a gente vê onde é que tá o sentimento. A gente briga, a gente só era mais agente e ama. Terminou, mas ficou. E aí, cada um do seu lado. Mas vocês se falam? De vez em quando, agora raramente, assim. A gente perdeu um pouco o contato, né? Mas tem lá uma fotinha dela e tu vai e curte? Curto. De vez em quando, nem todas, né? Que eu não tenho tempo de ficar olhando a vida do povo todo. Muito bem. Quero ver se você curte fotos dessa outra pessoa aqui, ó. Também que você tretou no reality. O programa da tarde gosta de confusão. Coloca aí. Nunca na vida curta nada. Curta não. Olha, foi sucinta. Não tenho nada contra ela, nem nada. Mas eu vou curtir uma coisa que não tem uma energia, gente? Eu vou lá curtir a pessoa que nem energia é boa entre a gente? Olha, eu costumo lá. O que aconteceu entre vocês duas? Não tem um feeling, nós duas. Não tem energia, assim. Ela não se bica comigo e aí, automaticamente, eu não me biquei com ela. Mas eu não gosto de briga de mulher, assim. Eu acho que nós não perca de tempo. Eu não gosto. Cada um é o pessoal. Mas vocês tretaram por quê dentro do reality? Vocês se davam bem? Foi jovem. Ela sempre lá dos opostos? Eu acho que ela gosta de fomentar confusão, né? Ela gosta. Eu acho que reality é o quê? Dá inveja, ver a pessoa ali, a pessoa quer diminuir e outras, assim. Eu também não vou ficar ali, aparicando a pessoa. Você acha que ela era opressora no reality? Foi difícil estar com ela. E pra ela também, eu acho que foi difícil estar comigo, né? Porque se a gente não se bicava, era todo dia briga eu e ela. Se passar hoje num evento. Eu já estive com ela em programas de televisão, ela nem falava bom dia comigo, eu vou falar. Nossa. Sim. Passado. Pelo menos educado, é passo reto. Eu aprendi a ser educada lá em casa. Ela é fresquinha mesmo. Então solta a bomba aí, né? Ela era bem enérgica. Ela era bem enérgica. Não curte Natália. Natália Delgado. Eu não, porque eu vou curtir quem não me curte. E se ela te curtir, tu curte de volta? Pra agradar ela? Não. Aí eu tenho que refletir também. Mas acho que eu curto. Se ela me curte, eu curto. Curto, curto. Porque aí quebrou a habilidade. Aí ficou amiguinhas. Abriu espaço. Abriu espaço. É verdade. Mas ela nunca vai fazer isso. Próxima personalidade. Quero saber se você curte e consome os conteúdos com essa pessoa. Quem é? A André Sorak. A André Sorak. Não. A André Sorak. Não gosto. Olha, lembrando que a André Sorak, né? Nada contra ela, mas assim, tipo, às vezes eu sou um pouquinho, assim, tipo assim, cortar a língua no meio. Você taparia de cortar a língua? Como é que eu vou fazer depois, pô? Com a língua no meio, um pro lado e pro outro? Inclusive, tem um assunto muito... Ela disse que deu certo. Ela disse que tá muito em evidência. Muito estranho. Olha só. Imagina a pessoa beijar... Como é que fica um beijo? Eu quero saber. Tu taparia um beijo pra beijar ela? A entrevistada aqui é você, querida. Ó, é o seguinte, a URAC, ela anunciou recentemente que tem planos, Gisele, de abrir uma igreja. Daqui a uns cinco anos. Você frequentaria a igreja da URAC? Olha, não. Nada contra, mas não. Eu tenho outras aqui que eu sou católica. Mas se ela te convidasse, você iria pra igreja dela? Mas ela não vai me convidar, não, porque ela vai no dia que ela vai me cruzar. Nunca se sabe aí nos Instagrams da vida. Eu iria, se é pra falar de Deus, eu iria. Você já curtiu alguma coisa que ela fez? Não, nunca curti nada. Sim, eu... A única coisa que eu curti dela, eu acho que foi na... Que eu achei engraçada, ela pular na piscina pelada. Dá pra fazer, tá? Dá pra fazer, eu achei divertido, eu achei. Aí, então, ela faz muito bom. É, pode. Tu te imagina, dentro de um reality com ela, você acha que... Eu acho que eu tô é ferrada, meu irmão, porque ali é muita energia. Tu sabe que ela vai quase que se bater nessa aqui, né? Sim. Foi, né? Não, amiga, eu acho que... Eu abominei, deixei pra lá. Mas a gente, Piauiense, a gente não tem medo, não. A minha pequenininha, a gente vai pra cima. Não é, mulher? A gente vai. Então, você não curte Andressa Horáquio. Você não iria na igreja da Horáquio. Não iria. É a mesma vibe. Aí, então, não curte. E a tatuagem no corpo? Porque ela agora tá tatuando o corpo todo, né? Você gosta desse estilo? Eu não gosto, mas eu gosto de tatuagens assim, minimalistas, alguma coisa ali sentimental. Por exemplo, tem um GTM aqui. Mas cada um com suas energias, com suas coisas. Próxima personalidade pra Gisele Soares. Quero ver se ela conhece essa pessoa, se ela curte as costagens dele também. Meu Deus! E se gostaria de conhecer? Neymar, jornador? Não é a pessoa que eu queria conhecer, não. Não tenho vontade nenhuma de conhecer o Neymar. Ah, só. Por quê? É, não sei, amiga. Eu não sei. Não tenho apreço, assim. Não sei. Não é uma coisa assim que me mexe. Não? Não, porque tem gente que gosta da conta dele, né? Dá conta, né? Diz-se numa balada, pegaria? Na balada? Mesmo se eu tiver... Não. Se ele te convidasse pra cantar, você iria? Não, não. Mesmo eu não sou disso. Eu prefiro pagar o boy. Entendeu? Não, eu sou diferenciada, amiga. Eu sou diferenciada. O André me conhece. Tudo isso é verdade. Curta as postagens dele. Não curta as postagens dele. Não é uma pessoa assim. Minha irmã, tem um aí que é casado, que eu acho lindíssimo. Se um dia eu tivesse solteiro, que agora eu não tô... Meu sonho é o Marcio Garcia. Eu acho que ele é um lindo. A gente até trouxe ele. Quer dizer que você não tá solteira? Não, eu tô ficando. Ah, ainda é o daqui? É, tô ficando. Tô ficando. Ah, tá ficando e tá caminhando pro cérebro. Que a hora já tá se regulando ali. Gostei. Não, ficando. É aquele que é. Eu quero saber. É. É. Rasga, rasga. Entendi. Imagina, a mulher viajou, viajou, vai casar com o Piauí. Não é. Arrasou. É isso. É sobre. É sobre. Ó, vamos pro último. Última personalidade pra gente, pra Gisele. Olha só, vamos ver quem é. Se ela curte, se ela não curte. Deus me livre. Deus me livre, foi assim. Foi expressivo, foi expressivo. Fale mais, Gisele. Não que houve. Eu tava torcendo muito por ele no começo e tal. Ele tava também torcendo pela menina, aquela do Braz. A Bia do Braz. A Bia do Braz. A Bia Diz. A Bia Diz, né? Tem outras meninas lá que eu tava torcendo e tal. Mas eu sentia que tinha um pouco ali no meio, uma falsa... Uma falsa imitação dele mesmo, assim. Personagem. Você sente. E você já caiu muito bem na personagem dele. E aí foi dito e feito. Na metade eu já peguei rança. Eu falei, não torço mais pra ser rapaz. Mas assim, onde eu gostei dele foi quando a moça jogou as roupas dele na piscina. Eu falei, caramba. Porque eu já me senti assim, né? Sim, rejeitada. E eu falei, caramba, que coisa. E aí eu fiquei do lado dele. Mas aí depois eu fui vendo que aquilo ele fazava... Depois que ele fez com a Vanessa Camargo, de ficar lá fazendo aquela história, eu falei, hum, ele só fica provocando pra poder ter tudo pro lado dele. Ele era muito inteligente pra 22 anos, amiga. É, verdade. Ele era muito inteligente. Você entrou no reality de quantos anos? 22 também. Mas ele era muito mais esperto do que eu. Falando no tempo que você participou do reality, essa pessoa, a gente não queria deixar de falar dele, né? Você curte as fotos do Instagram, teve um encontro, se eu não me engano, há um ano atrás. Esse programa tá polêmico mesmo, né? Olha só. Não tem um homem de respiro, não, né? É ele. Eu amo, Rafinha. Meu amor, eu te amo. Beijo aí pra Campinas. Ele fez uma tatuagem, se vocês conseguirem pegar a tatuagem de xerri, que ele fez aqui pertinho, aqui dentro, um negocinho aqui embaixo. Aham, perto do Cox. Ali, ó, do Cox, ó, do Cox. Cara, ficou lindo. E em homenagem aos meus fãs. Olha aí, que tudo. O Rafinha investiu dinheiro dele. Mas vocês passaram um tempinho meio que brigadinho. Ficamos, ficamos, ficamos. Ficamos com aquele empate, aquela coisa, aquela brigadinha. Ele até se manifestou na época que você tava no reality show, que você falou da história lá, né? Que era pra ter sido o prêmio e ter sido o seu. E ele meio que... Foi antes desse encontro de vocês. Que você tava desmerecendo a vitória dele. E que não achava isso certo, aquilo certo. Não, eu acho que eu fiz uma mal colocação. Porque todo mundo fala desse empate. Eu nunca sei o que falar. Porque qualquer programa que eu for, no Brasil pode ser qualquer programa. Eles sempre perguntam esse empate. E aí eu falei, teve um que eu falei assim, ah, eu acho que eu tinha que ter ganhado esse empate. Aí é uma coisa assim. E eu acho que pegou mal e deve ter visto. E ele não gostou, né? E ele não gostou, mas ele foi super merecido. A gente chegou na final juntas, nossa história foi linda e graças a Deus a gente fez as pazes. Estamos aí felizíssimos. Eu acho que a Globo se arrependeu de ter colocado ele como primeiro lugar, né? Porque acabou não rendendo nada pra Rede Globo. Você renderia muito mais. Aspas, Sui Ani. É da Sui Ani, né? Eu não vou falar porque eu quero entrevistar ele na época do Big Brother. É isso, meu amor, Gisele. Muito obrigada. Eu te agradeço. Que ele toda demais. Foi ótimo, Gisele. Você tá aqui com a gente. Arrasou muito. Foi legal demais. Você sabe o quanto eu amo ela. Eu também. Você sabe que a casa é sua. Você sabe que ela é de casa, né? Bem-vinda. Tem mais uma perguntinha? Que é isso, meu amor. A gente te agradece demais. Eu quero mandar um beijo pra todos vocês aí que estão almoçando ainda, tomando aquele café, indo trabalhar ou cochilando, vendo a gente. Obrigada pelo cara. E o Norte foi a primeira entrevista que eu fiz antes de entrar no Big Brother. Eu tenho muito apreço nessa casa. Obrigada, meu Norte. Eu lembro de tudo. Eu também. Eu vi, eu vivi e tava. A gente conviveu tudo. A gente foi pra tua festa lá em Timão. Lembra quando você chegou? Sim. A gente foi quase cunhada já. Isso. Ela já ficou com meu irmão. Eu lembro. Já ficou com meu irmão. E aí Sui Ani, André e a Norma. A Marisa. A Marisa, que é a novata também. Obrigada, meu Norte. Sempre pelo carinho. Tamo juntos. Visele, só pra gente encerrar, eu te elogiei super aquele dia sexta-feira. Queria saber, você pode contar pra gente os últimos procedimentos que você fez? Menina do céu. Cada dia que ela passa, muito mais bonita. E olha que eu pergunto de geral aqui. Geral. Pois é, que eu faço também um procedimento. Sim. Eu já quero saber. Gente, fazer muito amor. Se não fizer. Ela já falou que faz todo dia, né? Se não fizer, olha vídeos e outra coisa. Em seis, seis meses, um botoquezinho lá com a doutora Jordana Fenelon, que já cuida de mim há muitos anos. E eu vou fazer 40 anos, tá? E com carinha de 26, né? Que é o que fala. Agora. 41. Gente! Que arrasou. Então, botoquezinho de leve. Não enrecha a cara de vocês de coisa. É botoquezinho aqui e ácido aerórdico. E sexo. Acabou. Pronto. É isso, né? Arrasou, advogada. Arrasou. E essa foi a nossa cajuína, Gisele Soares, aqui no programa da tarde. Vamos agora pro nosso...